Fala galera, e aí? Beleza? Pessoal, vamos tentar fazer um corte aqui utilizando a furadeira, isso mesmo, vamos fazer uma adaptação aqui, né? Uma gambiarra, vocês estão vendo aí que é utilizando o disco de esmerilhadeira, o disco de corte, e ele tá muito pequeno justamente pra diminuir a vibração. Porque é o seguinte galera, quanto maior o disco, maior a vibração e consequentemente maior o perigo do disco quebrar ou ocorrer algum acidente aqui. E aqui galera, primeiramente eu cortei com a esmerilhadeira, vocês podem notar que é o corte nosso convencional, deixei o vídeo um pouquinho acelerado pra deixar ele mais dinâmico, Mas eu gostaria que vocês observassem a qualidade de corte primeiramente, né? Vamos observar lá, o corte retilíneo gerando pouca rebarba e além disso não fere a tinta, ou seja, a região lateral, as regiões de fronteira ali, ao corte não sofrem, ou seja, o disco não dança, né? Agora eu vou passar pra furadeira pra mostrar pra vocês o corte em relação a qualidade e vocês tirem suas conclusões. E o que eu tô fazendo na adaptação, né? É o jeito mais tradicional que você utiliza porcas e arroelas, no caso ali eu tô usando a arroela, a própria base de fixação da esmerilhadeira, porque ela assenta melhor o disco, né? E como o disco ele tá bem pequeno, acredito que não vai ter grande vibração, e eu faço a pressão com a porca ali e depois coloco no mandril normalmente como se fosse uma broca, pessoal. E lembrando que foi a primeira vez que eu corto com esse tipo de adaptação, gostaria que vocês observassem, né? Nós fixamos o disco e tentamos balanceá-lo ao máximo na furadeira pra evitar qualquer tipo de vibração, e mesmo assim eu não tava com tanta confiança e já tive que segurar a furadeira assim com as duas mãos e bem firme. E ao tentar fazer o corte, né? A gente fala sangrar a peça pela primeira vez, já tive grande dificuldade, e isso com a esmerilhadeira é coisa de um segundo você sangra a peça. Ali não teve a perfuração, ou seja, não teve o corte, apenas ficou arranhando a pintura, e isso aí já é um grande ponto desfavorável a essa adaptação. E galera, na primeira tentativa eu não tive sucesso, né? Então resolvi fixar a peça que vai ser cortada por grampos pra ver se eu consigo ter uma estabilidade no disco. Apesar de ter uma certa estabilidade, né? Ou seja, se eu peguei uma maior confiança, ainda foi bem difícil conseguir sangrar a peça, porque a gente tem que pôr muita força pra abrir esse primeiro corte aí, e depois eu fui cortando, vocês podem notar que não é, digamos, não é uma coisa fácil, a peça trepida, o disco ele tá, já começa a pegar muita vibração, e se fosse um corte em case mode, né, que o objetivo principal desse vídeo é mostrar, com certeza estragaria toda a peça, pintura, além disso, devido a força que eu coloquei na furadeira, e surgiu a área de empeno ali, bem próximo ao corte. E eu, além disso, eu nem consegui terminar esse corte, eu fui mais ou menos até a metade, mas apenas de título de aprendizado pra vocês, né, e mostrar a situação que tem ferramentas que não valem ser improvisadas, e eu acredito que essa aí é uma que não vale. Além de você não ter a qualidade do corte, você coloca sua vida, né, sua segurança em risco. É, por algumas coisas a gente consegue fazer adaptações, mas quando essa adaptação coloca, né, sua saúde, ou seja, sua vida em risco, eu acredito que não vale a pena. Então tá aí, eu gostaria que vocês tirassem suas próprias conclusões, sei que vocês podem conhecer até alguém que faz corte assim e tal, e dá certo, é galera, mas o risco, ele é muito grande, e vai dando certo até uma hora que infelizmente acontece alguma coisa, né. Então fica aí minha dica, valeu, espero que vocês tenham entendido a mensagem, e fui!